No próximo episódio de Clube 57 Já sei o que você fez Você transformou a Argentina nos Estados Unidos do Tango Eu acho que ela tem alguma coisa a ver com o desaparecimento do meu irmão, James Talvez a Eva não aceite sua ajuda quando souber que você trouxe um diário do futuro Amigas não mentem, Mercedes Clube 57 Hoje, nove e meia da noite Clube 57